Vamos conferir que tem ofertas no telão, é aniversário de 64 anos do Armazém Paraíba e eu quero acompanhar aqui as ofertas, mostra no telão pra mim, deixa eu ver aqui as ofertas Opa! Loja fechada hoje, mas você pode sim garantir todas essas ofertas no site, na internet, aplicativo, pode até pelo QR Code Cuida, cuida, que você vai aproveitar todas essas promoções, é o aniversário do Armazém Paraíba Vamos mudar de assunto, gente, vamos mudar de assunto Outro acidente, gente